Olá, amigos! Tudo bem? Hoje é o sexto dia da semana. Significa, então, que hoje é sexta-feira. Data. Pegue o seu caderno e também o seu estojo, ok? Abra na próxima página em branco e escreva a palavrinha data. Isso mesmo. Dois pontos. Hoje é dia 13 e nós representamos com o 1 e o 3. Faça um traço e escreva o numeral que nós representamos no mês de novembro. É o 11, o 1 e o 1. Outro traço, escreva o 2 e o 0, o 2 e o 0. O ano de 2020. Muito bem! Diferente dos outros dias, hoje nós vamos desenhar, nesse espaço do seu caderno, um bolo de aniversário, ok? E você irá representar a sua idade com a quantidade de velas. Depois de representar a sua idade, você irá colorir lindo e enviar foto para a sua professora. E você irá ver o seu caderno, um bolo de aniversário, ok?